Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal Rony Mega Anuntos, trazendo para vocês mais uma novidade. Olha que telefone bonito pessoal, o novo, bem conservado, iPhone 8 Plus pessoal, essa cordeira é sugar. E aí pessoal, lembrando que esses anúncios são todos de OLX né, mas tá top pessoal, tá top mesmo. E vamos para a descrição aqui né, nessa máquina. O proprietário ele pede 2.800 né, 8 Plus, 64GB, única dona né, A base de 99% né, e tudo aqui pessoal, o número para contato né, E tá localizado em município Colatina né, bairro Boa Vista da Serra, no estado do Espírito Santo pessoal. Pois é isso aí ó, é como eu falo para vocês pessoal, se inscreve para não perder essa oportunidade né, Porque uma oportunidade que nem essa é difícil né, quando você vai ver o telefone vizinho a vocês e você não sabia, Você aí que tem o telefone vizinho a minha casa e eu não sabia, pois a gente tá notificando vocês pessoal, Notificando vocês para uma boa oportunidade né, E vamos lá pessoal, e como eu sempre falo, não perder a oportunidade né, Porque oportunidade é dinheiro pessoal, vamos lá.